Olha o Bolsonaro. Quanto custa a diária do quarto desse aqui? Tem um banheiro pra cá que é fantástico também. Passa o jogo que eu quero ver o banheiro aqui. A maracutaia pro Lula ganhar as eleições. E quem votou no Lula, você votou em alguém que sabe que tem uma bagagem de todos esses escândalos nas costas. Todos esses escândalos nas costas. Essa é a verdadeira bagagem. E falando de bagagem, estourou agora no Brasil o bate-papo de que ah, mas o Lula gastou tantos ou o Lula gastou tanto no hotel em Londres. A mídia disse que Lula havia gastado quase 100 mil reais. Se você realmente pensar que a mídia disse que mais ou menos, dependendo da época do ano, aquela suíte real, ela custa um absurdo, né? Então você bota o vinho, você bota a champanhe, você bota a comida. Então o Lula deve ter gasto mais de 100 mil reais por dia, se nós colocarmos tudo aquilo. Mas aí, os defensores do indefensável começaram a dizer que ah, ah, mas todo mundo gasta. Ué, peraí, todo mundo gasta? Como é que é? Aí você tem até o Felipe Neto dizendo que ele foi para o exterior e gastou um absurdo. Cara, o cara é tão emboçal, tão emboçal que, por exemplo, primeiro, ele é uma pessoa que gasta do dinheiro dele. Então, o Felipe Neto pode gastar um milhão de dólares, se ele quiser, em uma diária de hotel. É o dinheiro dele. Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Qualquer um de nós que estamos aqui presentes nessa live, a gente pode gastar, se você for um cara bilionário, está aqui na live, você pode gastar quanto você quiser. O dinheiro é seu. Ninguém está discutindo quanto você deve ou não gastar em uma diária em um hotel. A discussão é, ele é um presidente, o Lula, que disse que a classe média não deveria ter dois televisores. E agora, esse presidente, que se diz pais dos pobres, que tem uma esposa, a esposa Fanta, que tem uma bolsa que custa, terão milhares de reais, eles vão para a Inglaterra, ficam na suíte real, e não quer críticas. Não quer críticas. E aí, você vai para matar a pesada de raiva, você vê o Bolsonaro fazendo isso aqui. Olha o Bolsonaro. Quanto custa a diária no quarto desse aqui? Tem um banheiro para cá, que é fantástico também. Passa aí, eu quero ver o banheiro aqui. Eu quero ver o banheiro aqui. Bem diferente de Manor, né? Bem, quanto custa isso aqui? Zero. Zero, zero, aqui, a embaixada do Brasil, na Itália. Esse prédio foi adquirido aqui durante o governo Juscelino Kubitschek, e a estadia minha aqui não custou absolutamente nada. A não ser roupa de cama, que será lavada, mas já tem todo um serviço aqui que já é usado para isso mesmo. Bem como grande parte da nossa comitiva ficou aqui, então, custo zero. Isso não é nenhuma virtude. É obrigação nossa diminuir a despesa, porque quanto dinheiro é teu? Obrigado a todos. A nossa passagem pela Itália aqui no G20 foi excepcional. Até a live da semana que vem, onde vou contar os detalhes do que aconteceu nessa viagem. Você vê, nós temos, eu estou incluindo você que é petista que está aqui na live, você tem que parar de idolatrar político. O Bolsonaro foi para a Itália e o Bolsonaro ficou na embaixada, apartamento da embaixada. E o Bolsonaro fala que custou zero a diária. Claro que a embaixada custa para o povo brasileiro, porque somos nós que bancamos a embaixada que está ali. Mas nós já estamos pagando aquilo ali. Então já é um produto pago. Então, um presidente, se ele realmente se preocupasse com a situação brasileira, ele faria como o presidente Bolsonaro fez. Ele foi para a Itália e em vez de ficar num hotel de luxo uma suíte real, ele ficou na embaixada. que, diga-se de passagem, é bem luxuoso. É um apartamento sensacional. Não tem nada aqui de mesquinho, porque é lógico, ninguém está dizendo que o presidente Bolsonaro ou o presidente Lula deveriam ficar num barraco de um hotel. Não, claro que não. Eles são o presidente de uma nação tem que estar num lugar de nível adequado. É óbvio. Ninguém aqui é... Cara, o nosso canal é pé no chão, é canal de coerência. Ninguém está falando isso, mas existe uma diferença enorme em você ficar em um lugar adequado e o lugar mais caro que existe no lugar, mano. Essa é a diferença. E como nós... E quando a pessoa se coloca na posição de pai de pobre, quando a pessoa se coloca na posição de que o classe média não pode ter dois televisores, então ele tem que se vigiar cada vez mais. E ele deveria sim ter ficado, por exemplo, na Embaixada do Brasil, que está também na Inglaterra, e não gastar nada. Aí ele teria moral ou mais moral para poder falar do que está gastando ou não. Eu já falei para várias pessoas que eu queria fazer uma aposta com o petista de quem vai gastar mais no cartão corporativo, se vai ser o Lula ou vai ser o Bolsonaro. Você acha que o petista topou? Você acha que o petista quis fazer uma aposta comigo de quem vai gastar mais terminando quatro anos de governo Lula? Vamos ver o cartão corporativo. Quanto gastou? Vamos ver comparado com o Bolsonaro. Vamos ver quem gastou mais. Você acha que ele quis fazer? Não quer. Porque sabe que Lula já dá gastando, já deve estar pegando a metade do que o Bolsonaro já gastou. A gente sabe disso. A discussão também foi que o Bolsonaro gastou um milhão e pouco de reais em hotéis. Só que foram quatro anos, meu filho. Quatro anos. Então, por exemplo, é incontestável nós, como brasileiros, independente se você é de esquerda ou direita, você tem que lutar para que as pessoas que estão no governo, políticos, deputados, senadores, gaste menos. Cara, gaste menos. Independente se você é de esquerda ou direita, você quer que o deputado gaste menos. Você quer que um senador gaste menos. Você quer que um presidente gaste menos. A minha briga não é, por exemplo, que o Bolsonaro gastou muito ou pouco no cartão corporativo. Na minha opinião, nenhum presidente deveria ter cartão corporativo. Cartão corporativo é uma ova. O presidente que ganha um salário, ele deveria pagar tudo com o salário dele. E na questão de viajar, essas coisas, deveria ter uma conta separada aonde o Estado banca aquilo. Mas não deveriam ter cartão corporativo. Nenhum presidente deveria ter. Entendeu? Essa é a discussão da direita. Mas não, a esquerda está discutindo que pobrezinho do Lula ele gastou não tanto como a mídia está dizendo. Mas foi muito. Mas foi isso. Meu filho, poderia ter ficado na embaixada e não ter gastado absolutamente nada. Esse que é o ponto. E o Bolsonaro mostrou. E esse vídeo não foi feito agora, não. Esse vídeo, a gente pegou esse vídeo lá atrás para mostrar para você o que um presidente de verdade faz. Entendeu? O que um presidente de verdade faz, que é lutar pelo povo. Mas aí você vai ver o Felipe Neto dizendo, não, é que está um absurdo. Todos os preços de hotéis estão absurdos. Mas você é uma pessoa privada. Você pode gastar o que você quiser. O que a gente não quer é que um deputado, um senador ou um presidente fique gastando nosso dinheiro em lugares luxuosos. Esse que é o ponto. Então vamos abrir a mente. Aqui, Fábio, hoje em entrevista na Jovem Pan, o Gustavo Gayer disse que o Lula provavelmente não chega até o final deste ano. O que você acha? Eu acho que o Gustavo Gayer está sendo sensacionalista nesse aspecto. Ele é um político, ele tem que falar coisas que vêm animar as pessoas. Nós não somos políticos e não precisamos colocar essa euforia no povo brasileiro. A realidade é que eu já expliquei para vocês que tecnicamente não tem como o Lula cair ainda esse ano. Não tem como. não é uma questão de querer, não é questão de que cometer ou não cometer crimes, é questão de que existe uma burocracia no Brasil que é impossível. Eu expliquei para vocês outro dia o que é preciso para que aconteça um impeachment. Então, começando o jogo, precisa ter pedido de impeachment, já temos. Aí precisamos que o presidente, no caso da Câmara, aceite o pedido de impeachment. E aí nós vamos precisar passar por várias comissões ali, 10, se eu não me engano, o número total, depois das 10 comissões, venha para ser votada. Aí precisa ter 342 votos. Uma vez passando com 342 votos, ela é passada para o Senado. Ela terá de ser aceita no Senado, passar pelas comissões do Senado, que eu acho que são 5 comissões, e aí ela vai para o voto da ação e precisa, no caso, ganhar por um voto. No Senado, é muito mais fácil passar. O problema que a gente tem que ver, que hoje, honestamente falando para vocês, eu acho que na Câmara, o Lula deve ter 130 deputados petistas mesmo. Então, nós temos números suficientes para conseguir o impeachment do Lula se a gente conseguir convencer a maioria dos deputados que não são necessariamente conservadores. Ou seja, o fato é, se Lira colocar o impeachment do Lula em votação, é porque o Lila é pró. Vamos falar a verdade aqui. O Lira colocou a PL das fake news para votar, porque o Lira era pró essa PL. Porque se ele não fosse pró, ele teria feito nope. Lembra, quantas vezes o Pacheco engavetou coisas que a gente gostaria? Quantas vezes o Lira engavetou coisas? O presidente tem como engavetar as coisas se ele não quiser botar. Então, ele normalmente ou coloca porque ele está imparcial, ou ele coloca porque ele é a favor. Mas ele nunca vai colocar algo que ele é contra. Bem simples. Eu não quero que o negócio passe, não coloco. Foi o que o Pacheco fez por muito tempo. A gente lembra disso. Então, o que acontece? O Lira, se eu, na minha opinião, se o Lira colocar o impeachment do Lula para votar, é porque o Lira é a favor. Se o Lira é a favor, ele tem a maioria. Aí eu acredito que pode ser que a gente chegue a 342 votos. Pode ser. Mas isso vai demorar, demoraria muito e não aconteceria esse ano ainda. Então, questão de tempo. É difícil de conversar sobre isso porque as pessoas não conseguem entender o que eu estou falando. Aí falam, o cara está torcendo para o Lula, o cara quer a vitória. Não é nada disso. É tempo. É tempo. É tipo falar assim, o cara quer ser médico, vai se graduando, em três meses. Não. Para o cara ser médico, vai ter que estudar aí muitos anos. Não tem como você ser médico estudando três meses. Não tem como o cara ser impeachment em cinco meses. Vai demorar muito mais do que isso porque o processo nem começar começou. Então, não tem tempo. Entendeu? Mas esse que é o ponto. Então, não. Com certeza absoluta, a não ser se acontecer alguma coisa e o Lula morrer, alguma coisa, uma doença, o Lula vai ficar no poder com certeza absoluta até no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ano que vem. Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook. Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa, Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com todo o seu apoio, com a sua compartilhação. Compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. e aí, Obrigado.